Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Eu só espero que não venha mais ninguém E aí eu tenho você só pra mim Louvo teu sono, quero teu dor Se mais alguém vier, não vou notar Preciso de você pra me fazer feliz Não quero mais ficar feliz Preciso de você pra me fazer feliz Mas quanto mais levei, eu fico melhor Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Eu só espero que não venha mais ninguém E aí eu tenho você só pra mim Louvo teu sono, quero teu dor Louvo teu sono, quero teu dor Se mais alguém vier, não vou notar Preciso de você pra me fazer feliz Não quero mais ficar feliz Louvo teu sono, quero teu dor Se mais alguém vier, não vou notar Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Não quero mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo